Olá, eu sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero comentar com vocês sobre a síndrome do coração partido. Com frequência você ouve falar, o tempo cura tudo. Só que em relação ao coração, não é bem assim. Por quê? Tem ocorrido, e isso tem ocorrido com mais frequência, é uma manifestação de que o coração realmente quebra. Ele se parte, entre aspas. Como é isso? Na verdade, em situações de estresse, em situações de perda de familiares importantes, ou uma separação, ou término de uma relação, são situações que desencadeiam uma condição muito importante de estresse. E nessas condições, as pessoas podem manifestar uma lesão cardíaca sem nenhum sinal de obstrução nas artérias. E isso é diagnosticado como? Pelos exames de sangue e pelo eletrocardiograma. Porque na angiografia não se encontra absolutamente nada. Só que, como eu falei, isso está aumentando. Nós temos que estar atento com isso. E o que nós podemos fazer preventivamente para evitar essas situações? Melhorar essa musculatura cardíaca. Lógico, atividade física é importante. Eu sempre recomendo o meu treino supra aeróbico, porque ele melhora muito a função cardíaca, ele aumenta muito a produção de mitocôndrias. E as mitocôndrias são importantes para segurar as células, especialmente as células cardíacas, que eu estou me referindo no caso, para dar uma proteção significativa contra essa situação agressiva desse estresse intenso. Então, é importante atividade física. É importante a pessoa não fumar. Ou fumar cada vez menos, porque esse é um fator também a ser considerado. E manter peso adequado, que também pode induzir algum problema nesse sentido. Bom, além disso, nós temos que montar uma estratégia, que eu posso sugerir para vocês, melhorando a função da sua célula cardíaca, melhorando a geração de energia das mitocôndrias das suas células cardíacas. Aí, as substâncias tipo magnésio, que ele melhora muito a função cardíaca, ele vai melhorar a condição circulatória, reduz o estresse e outras funções, porque ele está correlacionado com interferência em pelo menos 200 passagens enzimáticas, e isso causa uma proteção muito maior a nível cardíaco. Então, o magnésio é o primeiro ponto que eu quero que você considere. O segundo é a coenzima Q10. Para o envelhecimento, nós vamos perdendo a capacidade de gerar essa enzima. E essa enzima é fundamental para a musculatura cardíaca. Então, é importante que você faça a suplementação. E outra, se você usa estatina, as estatinas também consomem, impedem a produção de coenzima Q10. Mais um motivo para você estar fazendo a suplementação. Então, nós já temos dois fatores. E eu tenho o PQQ, que é outro antioxidante poderosíssimo, que age especialmente na mitocôndria, gerando mais energia. E vem a ter uma ação junto com o magnésio e com a coenzima Q10. Então, esses fatores podem lhe trazer uma proteção maior. E é interessante também você usar certos ergogênicos, que são fitoterápicos, que eles agem como? Agem melhorando a condição de suporte desse estresse intenso, especialmente no mundo moderno, que nós temos a rodiola e nós temos a chuvuganda, que são dois fitoterápicos ergogênicos, como eu falei, que têm uma ação protetora, especialmente a nível de mitocôndria, colaboram no aumento dessas mitocôndrias, protegendo mais a célula cardíaca. Pense nisso, porque a situação é delicada, o estresse está intenso e predispõe condições desse tipo, que todos nós estamos sujeitos. Bom, é isso que eu tinha para passar para você. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E mais, se você quiser saber outras coisas sobre esse assunto, ou outro qualquer, entra no meu site, doutorondó.com. Eu deixo um abraço para você e super saúde!